Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou falar sobre uma polêmica que não envolve diretamente o tema do nosso canal, mas que eu acho interessante fazer algumas pontuações, né? Que é o seguinte, o Core do canal Core das Antigas, que faz vídeo sobre videogame na internet, especialmente focado no Five Nights at Freddy's, que é um videogame no qual... É um jogo de terror, né? No qual você tem que se proteger e sobreviver à noite a bichos mecatrônicos. Ele foi acusado por um documentário na HBO Max chamado Massacre de Realengo, se não me engano, que associou o Core das Antigas a uma... Aos massacres propriamente ditos, né? Dizendo que o Five Nights at Freddy's basicamente é um jogo que foi baseado em um massacre real, que aconteceu em um restaurante como tipo Chuck and Cheese, né? Nos Estados Unidos, em que tem esses bichos mecatrônicos, né? O que é falso, porque o próprio criador do jogo já havia se declarado que a inspiração pro jogo veio de um comentário sobre um outro projeto, um outro jogo dele, e a origem é inteiramente ficcional. E isso que disseram de que existia uma ligação, uma inspiração no Massacre Real, foi basicamente ficção de fã que foi tomada pelo suposto especialista do documentário como um fato inquestionável. Por outro lado, existem outras falas problemáticas, mas o maior problema é que o rapaz, o Core, que é bem famoso aqui no YouTube, pelo conteúdo de jogos eletrônicos, ele foi acusado, não apenas acusado de forma injusta, mas como ele foi exposto sem o consentimento dele nesse documentário. E o canal da Central, a Bianquinha, que foi onde eu tinha visto primeiro essa notícia, se pronunciaram sobre o assunto e mostraram o absurdo e as associações falaciosas que foram feitas com o pobre coitado. Mas uma coisa que é interessante é que a gente percebe que o Core, que é um cara que simplesmente está relacionado à produção de conteúdo de videogames, que não tem associação política ou opinião política aberta nenhuma, ele também está sendo afetado, que é naturalmente um dos sintomas do totalitarismo, porque o totalitarismo se dá justamente, ao invés de uma ditadura autoritária, o totalitarismo se dá quando todos os aspectos da vida das pessoas, até as que não se posicionam politicamente, passam a ser influenciados pelas decisões políticas. Vocês conseguem entender? Isso sim é uma coisa que, ao meu ver, é sintomática de tudo que tem acontecido recentemente, certo? Além disso, eu percebo que a mídia, especialmente essa produção desse filme, ela persegue os videogames. Desde que o mundo é mundo, a mídia persegue os videogames. A mídia é podre, sabe? Eles atacam as pessoas inocentes, usam suas imagens sem consentimento, fazem essa associação falaciosa baseada em mentiras nos sectores, e até uma cronologia distorcida. Então, assim, a minha visão atualmente, que a mídia é nada mais que uma máquina de difamação, sabe? Difamação, disseminação de desinformação, uma manipulação narrativa que vai servir o interesse de uma oligarquia econômica e política, que financia, né, essa mídia. A mesma oligarquia que vai manter esses monopólios através de lobbies, né, que são sustentados por regulamentações, que nós não sabemos muito bem que essas regulamentações geram barreiras de entrada e custos artificiais, né, para potenciais concorrentes e tal. E o caso do Coral é um exemplo de como a máquina de difamação e associação falaciosa saiu desses fins políticos e passou a atingir a sociedade civil, propriamente, né? E eu, como católico, eu defendo a pessoa humana do Coral, entende? Eu defendo o indivíduo, o Coral. Mas essa mensagem não alerta o que está acontecendo com o país, né? E eu estou colocando o meu na reta, de certa forma, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né? A liberdade civil hoje é uma ilusão, o conceito de democracia esvaziada de qualquer significado, faz parte desse relativismo, né? Mas essa questão da mídia social, os massacres a videogames, especialmente videogames, ela já vinha há muito tempo na Record, que é uma rede fundamentalista protestante. Vinha também desde a associação de Doom a Columbine, porque os caras envolvidos no massacre, eles jogavam Doom, enfim, né? E não coincidentemente, o Lula condenou mais uma vez os jogos pelos massacres nas escolas, e essas associações com os massacres nas escolas, com os inimigos políticos da esquerda, se tornou muito comum. Se vocês olharem no YouTube, o próprio... Existe uma associação coordenada para fins políticos, né? Mas é natural, porque a esquerda, ela associa tudo à política. Mesmo que não tenha nenhum nexo, eles fazem uma distorção narrativa para que aquilo se encaixe dentro dos modelos de que tudo é política, certo? Enfim, são coisas esperadas, certo? E uma coisa que não se leva em consideração, ou convenientemente, digamos assim, não se leva em consideração, é que o crime, como diria o paper do novel Gary Becker, é uma escolha racional, certo? Então a nossa lei relativista, garantista e autoritária, né, recentemente, ela encontra nos games mais um bode expiatório dos efeitos que seus incentivos geram na criminalidade, né? Se o crime criminoso tiver uma expectativa de uma punição branda ou ausente, ele vai se sentir mais livre para cometer atos progressivamente mais atrozes, né? Assim como os custos se tornam menores que o benefício esperado do crime, sejam os espólios de algum roubo ou objetivos doentios e psicopatas. Claro que as pessoas psicologicamente problemáticas já tendem, naturalmente, a subavaliar os riscos, né? Mas isso é reforçado pelo garantismo legal. Então é uma questão que eu acho que é endêmica da lei brasileira, especialmente na situação atual que a gente se encontra. E os games acabaram se tornando esse, digamos assim, esse bode expiatório, né? Alguém a culpar pela situação atual, né? E não há correlação estatística minimamente forte entre jogos eletrônicos, o mercado de jogos eletrônicos, o crescimento do mercado de jogos eletrônicos e a criminalidade. Até porque se a gente levar em consideração que o mercado de jogos eletrônicos, ele é um mercado mundial, né? E existem diferentes evoluções no nível de criminalidade. Nos vários países em que esses jogos são jogados, é natural que a gente perceba que não existe correlação alguma, pra falar a verdade, entre o jogar jogos eletrônicos e aumentar a criminalidade num país. Por outro lado, meus amigos, por outro lado, a gente percebe que existe essa correlação, por outro lado, da criminalidade com os sistemas legais garantistas, sistemas legais mais brancos, justamente pelas razões pelas quais o Gary Becker apresentou no seu livro, no seu livro, no seu paper, Crime and Punishment, que é uma análise econômica do crime, da criminalidade, certo? Esse papinho é um papinho ridículo, cara. É um papinho quase de que o homem nasce bom, o videogame o corrompe, sabe? É um negócio que se você colocar esses termos, você percebe o quão ridícula é esse tipo de associação, sabe? O quão ridícula é esse tipo de associação. Mas é um negócio que é feito, não é feito, de mero acidente. Assim como as matérias mostrando os crimes nos discordes que sim ocorrem e sim são coisas que devem ser punidas, se levou a um discurso de proibição desses meios de comunicação, claramente para fins políticos e para que seja possível observar o que as pessoas conversam pela internet. Para mim, essas coisas são muito evidentes. Assim como os comunistas do YouTube associando criadores de conteúdo de direita a 4chan e associando 4chan aos massacres, me parece uma narrativa bem coordenada nesse sentido. Para a esquerda, como eu disse bem, tudo é política. Se você pegar a diretora desse documentário, a Bianca Lente, ela é declaradamente esquerdista militante na build do Instagram. Ela até fechou o Instagram por causa do hate que ela deve ter tomado, certo? Enfim, esse discurso é tribalista, naquele sentido que o David usa de tribalismo como não é associativo, esqueci o tipo de definição. Definição é estipulativa, que é um tipo de definição diferente da usual, que significa que tribalismo nada mais é do que uma forma de desumanizar as pessoas que discordam de você politicamente, por exemplo. Então, a ideia é desumanizar e criar uma forma de estereótipo, do que se entende pelos inimigos políticos, criar um bicho-papão. E, através dos reforços dessa associação que se faz, se visa criar essa mentira. Uma mentira dita mil vezes e torna-se verdade, como já dizia o ministro bigodista, no qual eles parecem se inspirar bastante. E essa é aquela tal indução por analogia, que o Filosofia Vermelha reclamava que os direitistas faziam, por exemplo, eles fazem exatamente a mesma coisa. É engraçado ver o nível da hipocrisia dessa galera. E o que importa para o esquerdista nunca vão ser os dados concretos sobre um evento, mas a narrativa que é construída em cima disso e a narrativa oficial. A narrativa oficial do partido é tudo que importa. E todas as evidências e a realidade concreta que eles tanto falam de realidade material fica em segundo plano caso ele não convenha aos interesses do partido. Isso daqui, para mim, está mais claro do que água limpa. Enfim. E o racismo também é comumente associado a esses movimentos, digamos assim, que tentam colocar uma versão dos defensores, seja defensores de mercado, de princípios eternos, os direitistas, digamos assim, tentam se associar essas pessoas ao racismo, à intolerância. Mas o que eu acho mais engraçado nos esquerdistas é que, como eu já disse muito bem em outro vídeo, o racismo nada mais é do que uma forma de polilogismo, que é uma forma de relativismo. É o relativismo lógico, certo? A esquerda é relativista ao extremo. Isso daí é uma característica sine qua non da esquerda, não só moderna, mas dos primeiros movimentos que influenciaram a esquerda moderna. E é normal que eles encorram nesse polilogismo. Você vê polilogismos racistas, como a afro-matemática, aquele deputado lá do MBL, o Guto Zacarias, sendo chamado de traidor da raça, um esquerdista branco querendo ensinar esse cara a ser negro, e por aí vai, certo? A gente percebe que essas associações são sempre feitas com o sentido de reforçar uma narrativa das maneiras mais falaciosas possíveis. E não ironicamente é isso que tem ocorrido recentemente com os canais que produzem conteúdo para jogos. Então a gente percebe que é isso, gente. Realmente sintomas de totalitarismo que têm tomado conta do cenário político atual. Eu realmente estou bem... Eu não diria desesperançoso, mas eu estou um pouco cansado de tudo isso, saca? Eu sinto que eu perdi um pouco do meu vigor e da combatividade. Então, assim, é bem difícil, sabe? É bem difícil para mim, porque são coisas que a gente prevê que vão acontecer, de certa forma, que a gente acha típico quando elas acontecem. Mas realmente... Volta aquilo que eu já dizia que era o problema da direita brasileira, a incapacidade de encontrar os nossos princípios mais fundamentais em comum, como eu fiz quando eu fui definir direita e esquerda. Que isso é necessário, porque muitas pessoas que têm um pensamento esquerdista, não necessariamente comunista ou anticapitalista, mas esquerdista, possuem enraizado em si e não percebem, né? Essa tentativa de definir precisamente o que é direita e esquerda, apesar de serem princípios gerais, em relação ao Uno e a Dia de Indefinida, eu percebo que a gente precisa ter essa organização política. Porque é uma coisa que realmente é complicado. Você ter um rival, um opositor político, que tem essa capacidade de articulação e conciliação das diferenças, ao menos no que tange aos objetivos específicos aos quais a esquerda se une, e você não tem isso no seu lado. Então isso daí é realmente uma coisa muito problemática. E eu acredito, piamente, que seja também uma questão da formação intelectual, para que se possa definir corretamente como se categorizar em uma asa política ou outra. Não que todas as pessoas precisem ser intelectuais, mas que exista, pelo menos, a elite intelectual, seja bem formada e saiba discernir as coisas. Porque a esquerda, ela progressivamente emburrece o seu próprio relativismo, o seu próprio veneno. Enquanto nós, nós precisamos retomar a cultura, retomar a alta cultura, porque a própria direita brasileira é muito nascente, e mal desenvolvida, e mal delimitada. Acredito que seja isso. Tem que voltar para a base, não tem muito o que fazer. A gente já está caminhando para o totalitarismo, se é que não já podemos dizer que chegamos ao totalitarismo. E teremos que ser muito mais cuidadosos com as nossas palavras, até mesmo quando elas são feitas em tom de ironia ou brincadeira. Porque a brincadeira vai ser levada a sério, desde que isso seja conveniente para a sua desumanização. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Tá certo? O nosso Mario joga muito nessa partida. Enfim, forte abraço e fiquem com Deus.